Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Tomara que vem uma carambite lore que já seria legal pra sortear pra vocês. Opa! Butterfly Crimson Web. Pode ser top. 420 dólares. Mano, essa Butterfly pode estar simplesmente insana. Opa! Sport Globes Head Amazing. 600 dólares. Nossa, estouramos demais. Estouramos demais. Uh! 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 É isso! É isso! Caramba, 27, 200 e... Eu tô falando, essa caixa da Blast tá insana, Babito. Opa! Duas... E... Duas baileiras da Dagger Tuff? Ah! 950 dólares, porra, meu irmão! Mano, a caixa é Bitcoin e safe no safe. Uh! Uh! Me! Me! De novo! De novo, irmão! Novo, meu... 800 dólares. Caramba, você passou a dor de cabeça, irmão. Até quando não tá doendo ainda, mas vamos comemorar, né? Se você quiser entrar no csgo.net, o link tá na descrição. Clica nesse botão do Rio Verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Utilizando o cupom SAULO aqui no csgo.net, além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de um canivete borboleta Crimson Web, no valor de 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior essa chance de ganhar. Ontem eu fiz uma brincadeira aqui na live que o Top Beat você ganha 1.400 reais. Só que ontem, no csgo.net, né? Só que ontem a Steam tava lagada, tava meio esquisito, não tava dando pra entrar. Então, o Javão ganhou 1.400 reais e a gente vai colocar hoje. Hoje, Javão, você tá preparado? Você tá preparado? Olha, eu tô, eu acho, eu acho que vai dar bom. Mano, vai dar bom. Porque a minha conta já tem um ótimo histórico de dar ruim. Acho que hoje, hoje vai dar bom. Tem um ótimo histórico de dar ruim, Javão? Nossa, no csgo.net tem. Olha aqui, tudo que eu ganho no csgo.net foi na sua caixa. Dois que eu ganhei na sua caixa. Uma faca também. E aí, com dólar. Javão, vou entrar aqui na sua conta. É a mesma senha que você me passou ontem, a sua Steam. Nossa, mano, eu tô ansioso. Javão, você vai seguir minha calda e abrir uma caixa de luva ou de faca pra garantir pelo menos uma? Porque meu medo, mané, é a gente ficar abrindo caixa aleatória e dá merda. Aí, fudeu. Ó, clã, eu vou depositar aqui na conta dele com o código promocional Saulo, que ganha 35% de bônus no depósito. Primeiro, vamos ver o Javão qual o código que ele usa. Ó, Javão nunca usou o cupom. É por isso que só ripa. Tá vendo? É só ripa. Todo mundo floda aí no chat dele, galera. Aí no chat. Bem feito. Bem feito, floda. Agora eu vou te ensinar como que se profita de verdade. Saulo, S-A-O-L-L-O, 35% de bônus. E eu vou depositar na sua conta 200 dólares, que com o bônus vai entrar 270 dólares, que dá 1.400 reais. Vamos que vamos. Na verdade, eu vou ter que depositar duas vezes 100 dólares, porque o meu cartão não passa 200 dólares direto no csgo.net. Eu não sei porquê. Entrou na conta 135 dólares. Vamos girar a roleta de bônus, né? Vai que ativa algum bônus legal na conta dele. Ah, ganhou uma caixa de graça. Uma free case de 6 dólares e 50. Você vai ganhar uma caixa de graça de 6 dólares e 50. Na hora que eu depositar aqui, vou depositar de novo, utilizando o cupom salvo. Vai ser o segundo depósito, utilizando o cupom salvo. Mais 100 dólares. Bora. Então, entrou já no site, ó. Bem sucedido o pagamento. E vamos. Estamos com 270 dólares aqui. E dá pra gente pegar a caixa de graça. Ó, obter. Então, uma caixa de 6,50 é grátis. Vamos, vamos, até 6,50. Vamos escolher uma caixa de 3,50, né? Não, 3,50. Não, 6,50. Isso, 6,50. Que vai ser completamente grátis pra você. É, então, 6,50. Eu queria tentar achar a do mais próximo possível, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Aqui, a voz. 6,58. Ó, 5,58 é do Pedrinho, né? Like a voz. A Gigi 6,4. Cadê? É, 6,04. Eu acho que é o mais safe. Bora. Vocês querem a do Pedrinho ou a do G2G, galera? A galera tá querendo a do Pedrinho. Então, bora. Ai, 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 ai. De graça, caixa do Pedrinho, pra você. Uh-lá, lá. Mas tá alto o som do jogo, hein? Ó, você ganhou uma MP5 Phosphor. De 2,80 de graça. É, safe. De graça. De graça tem de som, pois é. É, tá bom. E dá pra girar de novo a roleta de bônus. Vamos ver o que você vai ganhar na segunda vez, tirando a roleta de bônus. Ganhou duas skins no contrato. Só que eu acho que essa daqui vai ter que depositar de novo. É, mas aí você vê depois. Tem vezes que vale a pena depositar. Bora, ó. Estamos com 273 dólares, Javon. Deixa eu dar uma olhada no seu inventário aqui, antes de qualquer coisa no CS. Vamos ver o que o Javon tem, galera. Ó, o Javon, ele já tem faca. Tem duas facas. Você tem luva, Javon? Tem luva ainda não. Ah, então, cara. Aí já tem isso. Ó, você só tem duas facas, né? Você tem uma M4. Você não tá podendo pegar as skins ainda por causa do Steam Guard? Não, libera hoje, meia-noite. Ah, hoje, meia-noite. Eu tenho celular e já... É, mas aí depois você retira do site. É safe do seu. Meia-noite já libera, já é de boa. Você não tem M4, você não tem AK, né? Você não tem AK, você tem duas facas, mas aí não tem tipo AWP, AK, tem M4. Então, eu acho que com essa grana dá pra nós fazer um inventário suave pra tu, mano. Suave, suave, suave. Uma luvinha, uma AK. Isso. Eu recomendaria você chegar já tacando o louco aqui nessa caixa de luva e a luva que vier você pegar pra tu, Denis. Mas eu que vou abrir ou você? Eu não sei. Eu abro aqui na live e aí você assiste. Fechou. Pode meter bala. Pode na caixinha de luva ou você quer uma caixa de facas? Então vai na luva. Na luva, bora. Vai, galera, todo mundo. Fulal do chat de fogo. Fulal do chat de fogo. Pode vir qualquer uma dessas luas. Pode vir luva fade. Pode vir luva pandora. Pode vir luva ômega. Vício. Pode vir qualquer uma dessas luvas. Inclusive pode vir M4 a 4 HAL e AWP Dragon Lore. Imagina se você ganha uma HAL e uma Dragon Lore, irmão. Caralho. Que maluco. Então bora. 5, 4, 3, 2, 1. Abrimos a caixa de luva na conta do javão. Ai, meu Deus. Ih, tá tacando ele aí pra mim. Ó. Deixa eu ver quanto que vale essa luva. 131 dólares. Pagamos 180. Foi 50 dólares de preju. Mas eu recomendo tirar essa luva. Por quê? Porque essa luva, a mais barata, custa 140. Se vier fio de teste, que eu acho que é o caso, vale 160 dólares. Então tipo, o site fala que vale um pouco menos, tá ligado? Dentro do site vale um pouco menos. Depois trocar também. Exatamente. Eu recomendaria você pegar. Você quer que eu solicite? Ah, não dá pra solicitar ainda. É, deixa aí. Pode deixar aí. Deixa eu ver se já dá pra solicitar. Acho que não. É, porque não tá com o trade lock dele. O trade lock, sim. Mas eu acredito, galera, que ela vai vir field tested. E field tested, quase 90% de certeza que ela vem field tested. Vale 840 reais. Então tipo, 840. O site tá falando que vale 130. Então pá. Ainda tem 88 dólares. Você quer que vá no quê? Agora tu que manda a cal. Tá. Tu que manda a cal. Abre duas caixinhas tuas. Opa, duas caixinhas de sal ali. Eu ia falar isso. Tá dando certo as últimas vezes que eu fiz isso, viu? Vambora. Nossa, irmão. Eu não achei que ia parar na Casey Hartnett, mano. Que merda. Tá, ó. Foi uma Alp Pau de 7 dólares e uma M249 System Lock. Vende as duas? O que que faz? Pode vender, pode vender. Show. Ainda tem 78 dólares. Toma agora duas na caixa do BRD. BRD, God. Vamos. Duas caixas do BRD monstro. A caixa do BRD é boa, galera. É bem boa. Pode vir em Alp Contenant Bridge, Alp Medusa. Vem uma 5.7 Casey Hartnett e uma M4A1S Letterglass. 7,30 a gente gastou 15. Pode vender também. Vende também? Show. 70 dólares. Chevy do BRD. Chevy? Quer uma do Chevy? É. Bora. Duas também? É, duas. Abre uma de cada vez. Eita, abri duas sem querer. Direto. É, 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 é a Cal God, mano. Relaxa aí, ó. Vai vir a faca. Irmão do Céu. 10 dólares. 10, gastamos 16. Foi um preju, preju. Vende ou fica? Vende, 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 vende. Vende, vende. 64. Olha, a caixa é boa aí. A Bitcoin tá baratinha, tá R$1,50. E tem a Magic, né, galera? Tá falando muito pra ir na Magic que tá custando a Magic. Ah, não. A Magic tá... Esgotou, galera. A galera abriu tanto a Magic. Tem as caixas novas também, não tem? Tem. Tem as caixas novas. 2020. Você quer essa? 3 dela, sim. 3 adios 2020, bora. Eita, filha. Pior que essa XM1014 pode valer uma grana, vende. Falei? XM1014 vale 11 dólares cada uma. Ótimo, caralho. Foi? Eu achei que, tipo, a galera é FFF, mas não sabia, né? Não contava com essa astúcia. Vende tudo de novo? Pode vender, vende, vende. Gastou 30, voltou 39. Voltou 29, quer dizer. 63. Ó, tem aquela caixa. Essa caixa aqui, ó, Hyperknife, que ela custa 60 dólares. Só que o foda é que pode vir isso em vermelho, né? É, a minha experiência com ela não é muito boa. Você já abriu? Não, já abri. Já abri umas 5 dela já. Toda vez deu merda? Toda vez deu merda. Vamos na... Caixinha do Cheve. Abre tudo de caixinha do Cheve. Tudo de Cheve? Pode ser. Qual que você queria ir? Eu ia falar na Bitcoin, mas bora na... Ah, vai sobrar. Dá pra abrir 5 do Cheve e ainda sobra pra abrir umas Bitcoin. Abre o resto de Bitcoin. Bora. 5 do Cheve. Eita, pega. Eita, pega. Use os dedos. God! God! E aí? Fala dele! Fala dele, irmão! Fala dele! Fala dele. então aqui no inventário, vender tudo tem 230 doll, cuzão 230 doll, porém essa alp vale mais, essa alp vale mais do que 70 dólares, provavelmente ela vai vir, stat track field tested 109 dólares muito provavelmente vai ser essa que vai vir, muito provavelmente, é linda é linda essa alp nossa, safe, mano você praticamente recuperou a grana, porque a gente colocou, ó, 230 só que é 230 no saldo do site é do saldo do site, e tipo essa alp aqui vale mais que isso, essa alp aqui vale mais que isso, então ainda tem 20 dó, vamos abrir antes de vender as paradas ali do sol, vamos abrir as umas bitcoins aqui, ó, dá pra abrir 10 vezes a bitcoins caralho, mas essa alp salvou demais, hein, cê é louco caramba olha, 10 bitcoins e... o bitcoin é aquele negócio, ou dá ruim ou dá bom, a gente gastou 14, 15, veio, voltou 6 voltou 6, tá voltou 6, exato você quer que vende tudo isso aqui? tudo, tudo isso só alp só alp, show alp e alupa, no caso aí você pode vender alp e alupa, que são tipo 207 dólares, né? safe do safe ainda tem 36 dólares ó, confia no saulão? confia no saulão, vai ó, vou te dar duas opções 3 caixas do saulão e boa ou um aprimoramento com 30% isso que eu vou fazer ou então a gente abre 3 do saulão e depois o que vier a gente faz o aprimoramento com 30% mano, esse aprimoramento com 30% é muito bom 3 saulão, vai agora, agora 3 saulão, vai dar bom vai dar bom cruzinho os dedos mas não me decepciona, site não me decepciona é meu nome que tá em jogo que bom? não é bosta eu vou ver em 7 dólares que merda, hein? qual a loucura agora? não tem quanto? 17 só, né? ó, o que que dá vai dar o RD? pode ser o que que você queria fazer? sal? aprimoramento com saldo? é, mas vamos vamos duas do BRD e aí o que vier se isso não der bom a gente mete no aprimoramento é esse parque deu bom talvez depende do estado das duas ó, veio 12 a gente gastou não, não deu bom é, não deu bom a gente gastou 16 tá, tem 15 dólares mano, eu acho que dá pra fazer um aprimoramento de uns 30 dólares suave, mano até mais uns 45 dólares talvez, eu acho uma casinha é, é verdade tá precisando de uma K dá pra tentar sabe qual? uma K a Zimov uma K a Imperatriz a K a Neon Revolution acho que vai de Zimov mais bonitinha eu acho a Zimov você prefere? hum hum a Zimov 27 48% galera 48% é chance é chance então na hora que você mandar eu clicar eu clico vai pode ir pode ir só vai bora gode gode é isso irmão é isso mano já vão sair então com uma K a Zimov de 27 dólares uma Alp Containment Bridge de 76 dólares e uma Lua de 130 porém isso daqui no site vale 235 dólares na Steam vale muito mais muito mais eu acho que pode beirar aí uns 200 você pode beirar uns 270 que a gente colocou só que na Steam 270 280 eu acho que valeu bastante a pena você gostou já vão das skins que a gente conseguiu pra caramba foi massa as skins aí naturalmente até amanhã vai que a gente volta a brincar imagina mano o já vão pra quem não tá entendendo galera isso aqui é uma premiação pro top beats da live de ontem e ele ganhou 1.400 reais só que hoje tem a mesma premiação pro top beats e quem é o top beats do momento é ele com 5.000 beats então tipo ele tá em primeiro se ele ganhar de novo é ele que volta é na conta dele que a gente vai abrir amanhã novamente tá maluco amanhã não né hoje no caso se você não dormir se você não dormir bem provável que eu vá dormir não apareça mais mas se eu ganhar a gente abre amanhã de novo fechou depois eu já vou posta no instagram no twitter sei lá na hora que você retirar essas skins e mostra quanto que elas valem pra galera ver acredito eu que vai chegar aí nos 270 dólares tranquilo fechou 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 então já vão ficou satisfeito? muito mano muito foi melhor do que você esperava? pra caralho eu não imaginei que eu ia sair todo fodido e mano a caixa do two case salvou e o aprimoramento também foi god o aprimoramento foi god foi foi god uma caixinha bonitinha uma luvinha ainda o inventário tá suave essa luva aqui ela é bonita ela não é aquelas luvas horrorosas ela é uma luva bonitinha então então suave já vão então é isso já vão um abraço obrigado por participar aí da live obrigado por mandar os beats aí sempre você já acompanha a live tem um tempo ou você é recente na live? é recente acompanhava os beats de abertura de caixa e tal eu vi que você tava em live aí eu comecei a ficar na live até que eu vi e hoje e hoje já vão aprender ó não é querendo se não se for true não é farpas não tem um negócio assim? aqui ó se for true não é farpas aí ó hippie 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 opa profite com o que? com oConSAU se for é true não é farpas é usa o cupom saulo no csgol.net brincadeira galera sou amigo de todos é usar o cupom é indiferente na sorte eu tô só fazendo meu brincadeira então é isso já vão obrigado por participar eu vou indo nessa aqui também um beijão do saulo para todos vocês e fui tamo junto m� Tchau, tchau